Queridos amigos e irmãos, Aproxima-se o final do ano litúrgico, ano da Igreja. Estamos já no trigésimo domingo comum. Mais três e enceraremos o ano litúrgico com a solenidade de Cristo Rei. O tempo passa, a vida passa, a história passa. Elevemos o olhar e o coração para aquele que não passa, aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim da nossa existência, o Cristo, nosso Deus. No domingo passado, o Senhor Jesus ordenava, dai a Deus o que é de Deus. De Deus é tudo, ainda que tudo pareça nosso. Tudo pertence a vós, Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes e as futuras. Tudo é vosso, mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus, diz São Paulo. Esta é, precisamente, a dificuldade, a miopia, ou, mais ainda, a cegueira, o triste pecado do mundo atual. Não perceber Deus, não enxergar com a razão, com o afeto, com o coração, que Deus é o tudo, que Deus é o sentido da nossa existência. Pois bem, a palavra deste domingo prolonga a de oito dias atrás. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Da lei de Moisés, perguntam ao Senhor, para novamente tentar apanhá-lo em armadilha. Qual o preceito que, sendo observado, resume a observância de toda a lei? Como bom judeu, o Senhor Jesus nada mais faz que retomar o preceito do Antigo Testamento. Amar a Deus, amá-lo, significa fazer dele o tudo da nossa existência. Significa viver a vida aberta para ele, buscando sinceramente a sua santa vontade. Amá-lo, em não conceber a vida como algo que é meu, em sentido absoluto. Mas, um dom que é receber de Deus. Que, em diante de Deus, devo viver, e a Deus devo, um dia, devolver com frutos. Amá-lo, em não viver na minha vontade, mas buscando a sua santa vontade, mesmo que esta não seja o que eu esperaria ou desejaria. Amá-lo é sair de mim para encontrar-me nele. Mas, para que este amor a Deus não seja algo abstrato, teórico, meramente feito de palavras ou sentimentos superficiais, o Senhor Jesus nos aponta uma medida concreta desse amor. Seguindo ainda a tradição judaica do Antigo Testamento, ele liga, podemos dizer, condiciona o amor a Deus ao amor aos outros, ao próximo, àqueles que a providência divina coloca no nosso lado. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Eis, portanto, a medida da verdade e do amor a Deus é o amor à dedicação para com os outros. E não os outros teoricamente, mas os próximos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Prestemos atenção aqui que Jesus não ensina nada de novo. Este preceito já valia para um bom judeu. Jesus está respondendo a um fariseu, a um escriba judeu. Basta recordar como a primeira leitura de hoje, tirada da Torá, da lei de Moisés, já ligava os dois amores a Deus e ao próximo. O Senhor, já no Antigo Testamento, deixava claro que estará sempre do lado do nosso próximo, sobretudo se ele for débil e necessitado. Se clamar por mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Estejamos, portanto, atentos. O amor concreto para com o nosso próximo é a medida do nosso amor a Deus. O Evangelho, como todo o Novo Testamento, e areta e sagia a tradição da Igreja, desconhece uma relação com Deus baseada numa fé sem obras que nascem do amor. Basta recordar o bonito hino ao amor da primeira carta aos Coríntios de São Paulo. Ainda que eu tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. Que ninguém se iluda com um vazio discurso sobre uma fé vá sem as obras, que dela nascem e a ela revelam. A fé sem amor a Deus e ao próximo, aquela fé que gosta de dizer, estou salvo, de se comprazerem decretar a condenação dos outros. Esta fé é uma fé inútil, vazia, falsa. Uma fé morta. Se o Senhor Jesus respondeu ao escriba fariseu, dizendo que ele deveria amar a Deus e ao próximo, como a si mesmo, a nós, seus discípulos, a nós, cristãos, ele aponta um ideal muito mais alto. Não basta de modo algum para um cristão amar os outros como a si mesmo. Aqui devemos relembrar o que ele, na véspera de sua Santíssima Paixão, quando ele sentou à mesa junto com os discípulos, na hora de se oferecer na Eucaristia, devemos lembrar o maior mandamento que ele nos deu. A Eucaristia, que é o maior dom do amor, é o Senhor, nosso Deus, Jesus Cristo, presente na Eucaristia. Naquela noite, ele nos deixou o mandamento pleno, o mandamento completo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Dei-vos o exemplo, para que como eu vos amei, também vós vos amais. Como eu fiz, também vós o façais. Na véspera da cruz, a mesa da Eucaristia, na hora em que ele está lavando os pés dos discípulos, ele se dá totalmente a nós. Jesus deve ser compreendido desta maneira. Ele é o amor verdadeiro, ele é a medida e o modelo do amor. Não há a maior prova de amor que dar a vida. Amai-vos, como eu vos amei. Por isso, este é o diferencial entre o Antigo e o Novo Testamento. O poder de Deus é amar e dar a vida. E ele ordena a nós de amarmos, para nos tornarmos como ele, e assim passarmos da morte para a vida. O amor é o supremo mandamento. Quem ama não faz mal a ninguém. Um amor que faz mal aos outros, nunca é verdadeiro amor. Eis agora como é grande a tarefa que o Senhor nos confia. Quem poderá realizá-la? Onde poderemos conseguir um amor assim? Eu vos digo, contemplando Jesus na oração, escutando Jesus na Escritura, comungando com Jesus na Eucaristia, procurando Jesus nos irmãos. É assim que teremos os mesmos sentimentos do Cristo Jesus. E viveremos a vida no amor total que ele, nosso Senhor, teve para com Deus, o Pai, e para com o próximo. Fora disso, toda conversa sobre o amor não passa de teoria, de ideologia, que de cristal tem pouco ou nada. Que o Senhor nos conceda, então, é o dom do verdadeiro amor. Senhor Jesus, o mundo em que vivemos precisa redescobrir o amor, a solidariedade, o serviço, a partilha, o dom da vida. Que eu preste atenção na cada homem ou mulher com quem eu cruzo pelos caminhos da vida. que eu me torne solidário com as alegrias e sofrimentos de cada pessoa. Partilhe as desilusões e esperanças do meu próximo e faça da minha vida um dom total de amor a todos. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.